E galera, salve salve a todos, beleza mano? Ó, o vídeo de hoje aí trago pra vocês aí o meu giro aí no Iconic grátis, tá? Porém, vou tá trazendo as minhas outras duas contas aí grátis, contas essas que vai pra vocês aí que acompanham o nosso canal na Boiá. Como assim, Barão? Lá no Boiá nós temos uma lojinha aqui de itens, tá? Tem Pix, mano, tem várias coisas na lojinha na Boiá, tá? E um desses itens que eu coloquei na lojinha são contas de PES Mobile que a galera aí me doa. Ah, Barão, não uso mais, quer pra você? Beleza, a galera me doa, eu dou uma pada nela, coloco mais uns icons ali e boto na lojinha pra galera que acompanha nossas lives aí, tá resgatando, e tá usando, jogando. Bom, mano, depois que você resgata na loja lá, você faz o que você bem entender na continha. A conta é sua, tá? Resgatou, é sua a conta, beleza? Faz o que vocês quiserem, tá? Então o vídeo de hoje eu tô resgatando o meu icon e mais dois icons aí nas contas aí. Vamos ver a merda que vai dar aí, galera, lembrando que eu tenho aí... Acho que 14 icons, se não me engano, dos vídeos que já veio. Bom, se vier até um sono eu vou ficar feliz, tá? Só não tirar repetido, mano. Mas, como você já conhece, que eu sou muito azarado, né? Todos nós já sabemos, tá? Se inscreve no canal, deixa aquele like, acompanha se você passou aqui pela primeira vez. Temos lives todos os dias, vídeos todos os dias, mano. O FL tá vindo aí, FIFA também, PES, mano. O que é, galera, aí, curtir a gente traz aqui no canal aí, a respeito de games e de futebol. E do modo geral também aí, o que vocês curtir a gente tá trazendo aqui no canal. Beleza, galera? Ó, sem mais enrolação, se bora pro vídeo. E como eu disse pra vocês, essa aqui é a nossa loja na Boiá, mano. Se você não acompanha o nosso canal na Boiá, mano, são esses itens aí que você vai encontrar aqui na nossa loja da Boiá. Muitos itens interessantes mesmo aí pra você que acompanha nossas lives. Se você ainda não acompanha, mano, esses itens aí podem ser seu, diamante pra FIFAR e muito mais aí. Inclusive as contas aí de PES Mobile. Tá muito simples, galera, segue o nosso canal na Boiá, é o Barão eSport, tá? O link tá na descrição desse vídeo, se você ainda não acompanha, beleza? Lembrando que a nossa loja, a cada dois meses, ela é atualizada e zero os pontos de geral pra todo mundo ter direitos iguais aí e tá resgatando o Zip. Satisfação, beleza, galera? Conto com vocês, venha pra Boiá, hein? Show, mano, se você também não segue o GOMEDESIGN, segue ele lá, ele tá aí com parceria com o Barão aí, fazendo as nossas thumbnails sempre topzera aí. Beleza? Vamos lá, galera? Então, ó, pra quem não sabe aí na minha conta, mano, eu já tenho aqui, pô, muitos e muitos jogadores mesmo, tá? Muitos e muitos jogadores aqui, Iconics aqui, muitos e muitos mesmo, mano. Então eu só não tenho ali seis, se eu não me engano seis, tá? Vou dar uma olhadinha com vocês aqui. Se eu não tiver enganado, eu só não tenho seis aí desses jogadores aí, Icon, tá? A galera tava esperando aí Cristiano, a galera tava esperando aí Ronaldinho, mano. Eu sempre avisei, galera. Não vem nessa de esperar Cristiano, sei lá, artilheiro, qualquer Cristiano, Neymar, que a Konami não vai mandar, não. Foi dito e certo. Não mandou, mano. Não mandou. Foi dito e certo. A mamãe Konami não mandou, tá? Então aqui na box aqui, ó, todo mundo ganhou o giro, né? Claro. Beleza? Vai aqui o nosso giro aí, a nossa conta principal aqui, beleza? Tem o Castilhos Camisa Verdeiro, então não me interessa. Tem o Ace Beckerham, tem o Beckenbauer, não tem o Van Basten, tem o Bergkamp, tem o Totti, tem o Iniesta, tem o Gullit, tem o Kohler, tem o Fernando Torres, Fernando Torres, não, perdão, o Forlano. Tem o York, tem o Deco, não tem o Lumberg, não tem o Nakata, tem o Lizarra Azul e o Elber, não tem o Barry, não tem o Gui Vem e nem o Sono. Então de 20, eu só não tenho 6, mano. Então só não sei 6. Se eu não tirar repetido, já tá de boas, galera. Pode ser qualquer um que não seja repetido, mas a minha preferência era tirar o Nakata, pela opção aí do Super Substituto, Gui Vem ou o Barry, tá? Ou o Barry, são as minhas 3 opções aí desses 6, tá? Bom, vamos lá, então vou tocar aqui nos 6 que eu não tenho, galera. 6 que eu não tenho, ó. Van Basten também, fica na minha primeira opção aí, eu tinha esquecido aqui do Van Basten, tá? Sim, é uma das minhas primeiras opções, tá? Lumberg, beleza. Nakata, show. Barry. Given. E o Ono, tá? E o Ono aí, são esses 6 que eu não tenho. De preferência, se eu virar o Van Basten, pra mim tá top, porque eu tenho, se eu não me engano, eu tenho quase todos do Milan, mano. Se eu não me engano, falta o Van Basten. Se eu não estiver enganado, me falta um Van Basten, tá? Pra fechar todos do Milan aí. Raika, Gullit, Ronaldinho, Kaká, Maldini, Inzaki. 6. Eu acho que é isso aí mesmo, mano. Falta só o Van Basten, galera. Se eu tiver errado, você comenta aí embaixo aí se falta mais algum jogador, tá? Mas se eu não me engano, só falta só o Van Basten aqui pra me completar esses Iconic do Milan, tá? Não me recordo se tem mais algum aí no Milan aí, que eu não tirei, tá? Mano, acho que é só esse mesmo, só o Van Basten aqui falta, tá? Vamos lá? Esperamos que não seja um repetido, mano. Pelo menos isso, viu? Pelo menos isso, galera. Pelo menos isso, galera. Essa aqui é a minha conta principal, galera. Eita, poxa. Vou repetir, dá o Ono, é o Ono. Nakata, Nakata! Boa, galera! Sim! Mamãe Konami, muito obrigado, viu, mãe? Nunca fiquei tão feliz de tirar um laponês, mano. Só de não tirar... Mano, vocês não sabem, galera. Vocês não sabem. Vocês sabem, na verdade, né, mano? De tirar jogadores repetidos, mano. É osso, mano. É osso, tá? Tiramos aí o Nakatudo, tá? E vamos agora aí pras contas que vai pra lojinha pra galera tá resgatando e vamos ver quem a gente tira aí também. Então, tomo de volta, beleza, galera? Ó, mano, pra quem não sabe, então, como eu disse pra vocês, essa continha aqui. Tá melhor, tá, rapaziada? Tá um pouco já melhor, ó. Com a partir de cinco icons eu coloco na lojinha. Tem três icons aí. Muito topzera. Tierra, Fernando Torres e o Messi, tá? Vamos ver se a gente tira aí um Beckenbauer, um Beckham, um Van Basten, pra gente tá aqui colocando nessa conta aqui e tornando ela aí mais forte pra quem for resgatar ela aí na nossa lojinha, tá, mano? Primeiro jogador foi o Dennis Bergkamp. Vamos ver se vem o Beckenbauer ou o Beckham aqui nessa segunda conta nossa, hein, galera? Nossa, não, né? É, nossa. Minha e sua, que vai ser sua, né? Vamos lá, nosso segundo giro icônica aí. Vamos ver quem vem, hein? Vamos ver quem vem, hein, rapaziada? Da canhoto... Hum, que bizarra ruim. Fui tapeado. Fui tapeado. Mas enfim, mano, mais um Iconic na conta. Agora são cinco Iconic nessa conta e eu já posso estar disponibilizando pra vocês aí na nossa lojinha na Buiá.